Com as palmas lá em cima Tenha fé, volte seu olhar A esperança, Cristo vim prestar Sim, Jesus, toma a direção O amanhã está em Tuas mãos Não há outro igual a Ti Não há outro pra mim És rei do céu, rei de toda a terra Deus que tem a força, graça e justiça A dor da nossa esperança é Tu Tenha fé, volte seu olhar A esperança, Cristo vim prestar Sim, Jesus, toma a direção O amanhã está em Suas mãos Vim, volte, diz Não há outro igual a Ti Não há outro pra mim És rei dos céus, rei de toda a terra Deus que tem a força, graça e justiça Toda a nossa esperança é Tu, Jesus Oh, você pode levantar a sua mão Você pode levantar a sua mão aos céus assim E vamos declarar junto Aleluia Aleluia Todos os joelhos se dobrarão Toda a língua confessará Aleluia Oh, glória ao nome do Senhor, Jesus Aleluia Aleluia Um dia todos vão dizer Da glória que Tu tens Prostrados em louvor Só Tu és Senhor Um dia todos vão dizer Da glória que Tu tens Prostrados em louvor Só Tu és Senhor Diz assim Não há outro igual a Ti Não há outro pra mim És rei dos céus, rei de toda a terra Deus que tem a força, graça e justiça Deus que tem a força, graça e justiça Toda a nossa esperança Mais uma vez, diz Não há outro igual a Ti Não há outro pra mim És rei dos céus, rei de toda a terra Deus que tem a força, graça e justiça Toda a nossa esperança Esperas és Tu, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Aleluia Aleluia Glória ao nome do Senhor, Jesus Aleluia 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 Aleluia